olha pessoal aqui estou quase chegando no final da serra no topo e olha a neblina aqui subindo a serra então quem vai vir para cá se prepara viu agora que está começando chuvisca chuviscar já uma suba bem fininho sereno mas tá neblina viu pessoal neblina meio chata para quem não conhece a pista é muito assim é que é muita cautela né eu conheço a pista de cor e salteado esta pista que eu subo e desço toda semana para talbaté mas o pessoal que estiver descendo desce com cuidado e como disse na serra segunda marcha tá alguns trechos primeira marcha entendeu todo cuidado é pouco pra poder curtir o Réveillon e Ubatuba na praia e não curtir o Réveillon no hospital tá bom meus amigos ok acabei de subir a serra aqui neblina as motos sempre que não ultrapassar onde não pode né onde é faixa dupla porque tem mais pressa do que os carros né a ciência né já viramos a serra sentido São Luís aqui já pertence a São Luís por hora em média mas a serra tá boa sem nenhum problema sem nenhum acidente graças a Deus ok pessoal abraço boa tarde boa tarde boa viagem para todos hein vamos com Deus e aí e aí